Boa tarde a você e a todos que acompanham o Hora D. Olha só, Kate, a Operação Verão, deflagrada pela Capitania dos Portos do Maranhão, teve início no último dia 14, na última segunda-feira, e segue até o dia 15 de fevereiro de 2021. Eu estou aqui ao lado do capitão de fragata, André Faro. Capitão, na verdade, o objetivo dessa operação, como todo ano ocorre, a gente sabe que nesse período de festividades aumenta o quantitativo de embarcações navegando, principalmente aquelas destinadas ao esporte e lazer. O objetivo dessa operação, então, é evitar qualquer possibilidade de acidentes, não é isso? Isso, exatamente. Coibir, mitigar qualquer possibilidade de acidente. Como você bem disse, a gente sabe que nessa época do ano o uso de embarcações de esporte e recreio aumenta muito. Embarcações de turismo, de esporte e recreio aumenta muito. E essa Operação Verão, que ela é a nível nacional, ela não ocorre só aqui no Maranhão, ela visa intensificar as ações de inspeção naval para a segurança da navegação, para salvar a guarda da vida humana e a prevenção da poluição hídrica nos nossos mares. Agora, capitão, outro detalhe também que nós gostaríamos de saber é quais são os tipos de práticas mais comuns que acabam sendo flagradas durante essas operações, durante a Operação Verão realizada pela Capitania dos Portos. Ok. Então, os tipos mais comuns de infrações que nós encontramos nesse tipo de operação são embarcações que não têm a sua documentação completa ou a documentação fora da validade. São condutores não habilitados a conduzir aquele tipo de embarcação. Falta de material de salvatagem na embarcação, tipo colete de salvavidas, boias, extintores de incêndio. E o uso de bebidas alcoólicas pelos condutores a bordo das embarcações. Inclusive, por conta dessa questão do uso de bebida alcoólica, a Capitania dos Portos, esse ano, ela também vai utilizar etilômetros, exatamente para tentar identificar condutores que estejam conduzindo essas embarcações sob influência do álcool, não é isso? Exatamente. As nossas equipes de inspeção naval são dotadas de etilômetros para justamente coibir esse tipo de prática. O condutor da embarcação é proibido de usar bebida alcoólica. É a mesma analogia que nós fazemos ao dirigir. Se dirigir, não beba. É a mesma coisa. Se for conduzir na embarcação, não beba. Ok. Conversamos com o capitão de fragata, André Faro. Obrigado, capitão, pelas informações e pela sua participação no Hora Day. E é isso, Kate. Informações aí precisas sobre a operação deflagrada pela Capitania dos Portos que está sendo realizada em todo o estado do Maranhão.